Manda um abraço para o Saulo Doda, também o Luiz Carlos do Maringá, Cidade Urgente, ligadinhos na nossa programação. Nesta madrugada, os servidores de emergência atenderam um homem que foi esfaqueado. Aconteceu na rua Pioneiro Antônio Taite, no Jardim São Silvestre. A vítima pediu socorro em uma casa e apresentava três ferimentos provocados por arma branca. O problema é que o homem ferido não quis dar muitas informações. Ele disse que teria sido vítima de um roubo, mas a polícia desconfia da história porque ele estava com todos os objetos de valor, celular e dinheiro. A vítima foi identificada como Ailton Oliveira dos Santos, 26 anos. Foi socorrido pelos bombeiros devido à gravidade dos ferimentos. O suporte médico avançado também esteve no local. Na sequência, a vítima foi encaminhada ao hospital universitário.